Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante, sério, é muito importante mesmo pra divulgação do vídeo e do canal Então, meu, deixa o seu like agora, se você quer que a série continue, porque se você não deixar o like do vídeo, não compartilhar com seus amigos, ela não vai continuar, galera Porque eu acho que vocês não compartilham mais, então, meu, se vocês querem mais, tipo, o seu like é muito importante pra continuação da série, beleza? Então, eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Agora, fiquem com o vídeo que tá bastante legal Bem-vindos a mais uma Batalha Royale aqui da cidade, onde teremos vários participantes que possuem Dojutsu E um participante especial que nunca vimos ele lutar aqui Vocês estão preparados pra eu saber quem que é? Sim, isso mesmo, o filho do Hokage, da aldeia Da folha Sarutu Zumaki, o tia Ele vai mostrar pra nós as habilidades que ele tem Possuinte também Habilidades que foi herdada do seu próprio pai E vamos ver agora a luta Demais Vamos ver Meu Deus do céu Tá, é agora Bom, pelo que eu fiquei sabendo A série é se eu derrotar esses caras Eu meio que tenho o domínio sobre eles, né? Tá, mas eu tenho que lembrar que todos eles possuem Dojutsu Eu tenho que ficar ligado Calma Eles não vão lutar entre... Ai, meu Deus, já começou então Ai, meu Deus, já começou então Eu tenho que derrotar um de cada vez Ah, então isso tem que ser... Ah, beleza Agora é dois contra um Ah Ai, meu Deus, eles são fortes Eles são fortes Mas eu não posso deixar eles chegarem perto de mim Já de longe eles conseguem acertar essas bolas de fogo em mim Tá vendo? Dos dois lados Ah Eu vou ter que fazer isso Junte o bola de fogo Junte o bola de fogo Espera-se que Sarutu está conseguindo mandar uns ataques muito fortes para um deles Junte o bola de fogo Ah Ah Esse cara é forte Eu tenho que desviar dele Eu tenho que desviar dele Eu tenho que desviar dele Ai Que droga Hum, e parece que todos combinaram para atacar o Sarutu Ai, agora todos contra mim Por quê? Por que que todos estão contra mim? Ah Tá, um já foi Um já foi derrotado Ah Seu maldito Eu vou ganhar de vocês Ah, beleza Agora estão todos contra mim Meu Deus Meu Deus Realmente Todos estão contra ele Ah Por que que todos estão contra mim? Porque eles não lutam entre si Se dore Se dore Se dore Se dore Se dore Se dore Pega ele Derrota ele Ah Vocês estão começando a me irritar Vocês estão começando a me irritar Ah Vou pegar esse daqui Vou pegar esse daqui Ah 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 Sarutu se irrita Está atacando um por um Com sua fúria Ah Por que que vocês estão me atacando juntos? Por que que vocês não estão dando esse giro também? Que droga Que droga Que droga Que droga Ah 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 Junte a bola de fogo A energia de Sarutu está aumentando Ah Não me façam Usar o meu relé Sharingan dourado Em vocês Ah Eu não vou utilizar Senão eu vou acabar com eles rápido Eu não posso Ah Que droga Tá Ah Vamos ver O que será que Sarutu tem na manga Para conseguir derrotar Nossos participantes do torneio Ah Outro já foi Beleza Já foram dois Já foram dois contra mim Ah Eu vou já mais vezes isso Ah Shidori Ah Toma isso A fúria do Sarutu está chegando ao limite extremo Ah Força Quem diria que o garoto do Hokage da aldeia da folha seria assim Tá bom Só faltam mais dois Só faltam mais dois Estou conseguindo Ah Toma isso Beleza Só falta o último Agora é a sua vez Só falta você Ah Vamos ver se você é forte Então O que? Liberação de Ying Yang Como assim? Como assim? Um cara desse Liberação de Ying Yang Mas tudo bem Tudo bem isso Não vai ser um problema Foi também Ah Meus parabéns Você derrotou todos Então quer dizer que eu derrotei todos eles? Parece que o filho do Hokage realmente é muito poderoso Tá e agora eu tenho o domínio sobre todos eles Eu não preciso derrotar mais ninguém Hum O que você vai fazer com isso? Eu escolho libertar todos eles Todos eles estão livres agora Mas antes você vai ter que lutar com o nosso último oponente Que? Tem mais um oponente ainda? Quem que é? Quem que é? Cadê a parede? Ah Pera Não, não, não Você tá me falando que você é meu último oponente? Eu sou o meu oponente Por que você é meu último oponente? Por favor, eu sou o líder daqui Entendeu? Não dá pra te ouvir Fala com mais rauma Eu sou o líder daqui Entendeu? Ah, entendi É, por isso você tem que me ganhar Então eu vou ter que derrotar você então Vamos ver então Quem de nós é o mais forte Quem de nós possui dois outros mais poderosos então? Eu também tenho isso Ah O que? Você tem o cajador da verdade? Tenho Eu não posso pegar leve em você Ah É, você parece que tem toda uma honra aqui pra manter, né? Porque você derrotou todos os participantes Mas eu vou conseguir derrotar você Fala, vizinha Eu esqueço que você tem vários dois juntos Mas eu tenho Saru, estou na sua mente Ah, mas eu tenho uma coisa que pode quebrar isso E negativinho Saru, calma, Saru Eu vou Ah, droga, ele tá muito forte Saru 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 O que foi? Calma, calma, calma O que? Você vai Eu vou falar novamente rapidão Você tem que me atacar rapidamente Quando eu falar Quando eu falar que eu vou te dar o golpe final, tá? Tá Tudo bem Para, me solta Vai, volta Vai logo então Vamos lutar então A sério, entendeu? Aaaaaaah 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 Agora Um golpe final Aaaaaaah Shidori infinito Aaaaaaah Golpe final Shidori vermelho com a Madeira Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Todo mundo que tá filmando do lado de fora Sai correndo agora Porque todo mundo Isso era uma emboscada do Hokage É melhor vocês saírem correndo Antes que eu acabe com todos vocês Isso não vai ficar assim Entendeu, garoto Você vai ver Tchau Como se eu tivesse tanto medo de você Ai, ai Bom Parece que o meu papel aqui na Vila da Pedra Tá acabando, né? Mas Sei lá Foi legal Foi legal participar de esse torneio Junto com você Você foi excelente Você não sabe como você foi bom pra todo mundo aqui, entendeu? É Você merece tudo de bom pra você, entendeu? Agora todo mundo da Vila vai saber que você é o Saruto O herói A aldeia da pedra Eu só espero que as pessoas que um dojuts lá que estavam lutando Elas não sejam presas, não vão acontecer nada com elas, hein? Você cuida delas, tá bom? Tá, tá, eu vou cuidar disso E mais uma coisa Você sabe que eu ganhei bastante dinheiro nessa premiação aí da... Sim Você mereceu, você mereceu Bom Toma Eu não preciso desse dinheiro Pode ficar pra você Não, esse eu, isso aqui Não, pode ficar Você falou que isso era seu emprego A sua forma de viver e tal Pega esse dinheiro e recomece a sua vida, sei lá Faz alguma coisa E aí Você vai ter uma vida muito melhor, tá bom? Eu só espero que você não entre mais nesse negócio de jogos De pessoas dojuts, tá bom? É sério que você vai fazer isso pra mim? Sim, sim Pode ficar com esse dinheiro, beleza? Obrigado, Saruto Obrigado Obrigado, Saruto De nada, de nada Mais uma coisa Você pode falar pro Hokage as coisas que aconteceu? Tudo bem Eu aviso meu pai Pode ficar tranquilo, beleza? Obrigado O seu amigo Ele disse que foi pra lá Não sei o que ele ia fazer E ia receber alguma coisa Ah, eu vou encontrar com ele agora, beleza? Tá bom Tá, não vai mais nada com pessoas com dojutsu, ouviu? Pode deixar Eu vou fazer minha própria casa Talvez eu funde até uma vila minha sobre dojutsu, tá? Tchau, Saruto Tchau E cuida dessa vila, viu? Porque você é bastante forte Obrigado Ai, ai Quem iria imaginar Que o colecionador de dojutsu Estava aqui na vila da pedra Fazendo isso Meio que um circo com pessoas de dojutsu Ai, ai Mas fiquei feliz que eu consegui ajudar ele E agora Peraí Cadê o Izune? Eu esqueci dele Ai, meu Deus do céu Deve ir embora sem ele agora Izune Ai, cadê esse garoto? Será que ele foi embora sem mim? Ai, meu Deus do céu Viu?